Várias ações serão executadas pela Vigilância Sanitária durante o mês de junho aqui em Maceió, com o objetivo de garantir o cumprimento de normas sanitárias durante o São João. Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo comigo agora com a Maria Maciel, porque essas ações estão querendo, a gente quer saber quando é que essas ações irão começar, porque é muito importante, né Maria, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Isso mesmo, Wilson. Os festejos juninos aqui na capital já começam no próximo dia 15, e essas ações já tiveram início. A preocupação da Vigilância Sanitária é justamente garantir a segurança alimentar de quem vai participar dessas festas e, é claro, todo mundo tem que cumprir as normas. E é sobre isso que eu converso com o Ayrton Santos, que é coordenador da Vigilância Sanitária aqui de Maceió. Boa tarde. Então, que ações são essas voltadas para esses festejos juninos? Boa tarde, Maria Maciel. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde, coordenador. Esse primeiro momento são ações educativas, curso de boas práticas para aproximadamente 500 ambulantes, pode ser mais ou menos um pouco. Nós vamos começar hoje aqui na Vigilância Sanitária a partir das 14h30, tá certo? Vamos mostrar o verdadeiro trabalho da Vigilância Sanitária aqui em Maceió sobre o risco sanitário e trabalhar ele sobre a segurança alimentar para que eles, no próximo dia 15, ao chegar no seu local de trabalho, ofereçam um local com higienização, profissionais com EPIs, com uniforme adequado e oferecer, inclusive, um produto de qualidade aos consumidores. Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Na questão do alimento que vai vender, a forma de armazenar, tudo isso tem que ser da forma segura para quem vai consumir. Perfeito. Aqui são vários locais aqui em Maceió, os eventos, festividades de São João, Benedito Bentes, Tabuleiro e aqui no Jaraguá, e muitos arraiais aqui distribuídos aqui na capital de Maceió. E a Vigilância Sanitária vai estar atenta, fiscalizando todos esses locais para, assim, dar mais segurança ao povo de Maceió e eles, consequentemente, oferecer também um produto de qualidade com higienização e produtos dentro do prazo de validade. Bom, já que vai ter essas fiscalizações, como é que a população pode ajudar denunciando, se vê alguma irregularidade? Claro. O melhor fiscal é o consumidor. Eles poderão ligar para o telefone fixo 332-5495 ou pelo WhatsApp, a nova ferramenta de trabalho da Vigilância Sanitária, 8752-2000. Certo. Muito obrigada pelas informações. A gente tem aqui essas recomendações, esse trabalho que está sendo feito pela Vigilância Sanitária. Agora, as pessoas na rua também têm que se prevenir. É claro que na hora de consumir, de comprar um alimento, tem que tomar cuidado, tem que olhar, tem que olhar bem, ver se o local é adequado, se tem essas condições de higiene e limpeza, se o produto está bem armazenado, porque isso pode trazer depois um problema de saúde, alguma infecção e tudo mais. Então, todo cuidado é pouco e a população pode ajudar também denunciando, conforme é que o Ayrton explicou. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, obrigado, Maria. Agradeço também ao coordenador da Vigilância Sanitária de Maceió, o Ayrton Santos, que faz um trabalho brilhante com a equipe, fiscalizando nesses momentos para que os alimentos cheguem com tranquilidade, com segurança para o consumidor. E não acabe a festa ficando da pior maneira possível, né? Enfim, tem o rei de humilho e tudo, mas não pode estar no trono por conta de uma comida que pode até matar. É importante. É importante.